Para mim já li a casa de banho privado. O quarto, o quarto de banho. O quarto tem tudo aqui. Terceira manha cruza, é Miguel Domingos que lidera esta categoria. Ele aqui em Estarraja corre nesta prova praticamente sem adversários diretos. Vamos até para a última curva, Miguel Domingos que também tem a camisola de campeão nacional cruza 2014. A vencer aqui categoricamente.